Olá galera, tudo beleza com vocês? Vamos lá, vou postar esse vídeo aqui para falar sobre o mini índice, para falar sobre o que eu espero para ele amanhã, que pode ser sim um dia de bela alta e eu vou explicar para vocês porque eu considero que pode ser um dia de bela alta, vamos lá, esse é o gráfico semanal, então deixa eu só ligar aqui o meu queridíssimo point of fix e nós eu tenho aqui um setup que eu gosto bastante simples a similaridade movimentos simetria é isso que eu busco sempre então tem uma opção bem forte é um gráfico muito alto como semanal o que me faz aí tentar pegar uma operação de compra né passando para o diário a gente consegue enxergar com um pouco mais de nitidez certo aonde que eu tô falando tá então usando o fibonacci nós eu tenho o ponto de 44 como o primeiro ponto de compra já aconteceu e o outro 770 ele bateu cirurgicamente sexta-feira no 770 então foi realmente um ponto eu não tava operando mas né só trazer um pouquinho mais pra cá eu não estava operando mas porém o fato é que respeitou e já deixa sombra então esse movimento é o movimento que eu mais gosto vocês vão estar podendo acompanhar a no vídeo onde eu mostro a introdução a minha forma de operar o porquê que eu gosto desses movimentos e agora de uma maneira uma maneira mais prática que eu tô esperando por dia de amanhã né aqui é o diário é muito alto é muito longo período acho que a maioria das pessoas que me assistem são day traders então eu tô de olho em dois alvos que são alvos do diário bem verdade mas que não são gigantes eles são próximos são parecidos o que me deixa muito contente né com a possível compra que a gente pode ter então amanhã se nós abrimos e respeitando este fundo aqui eu tenho projetado os meus alvos certo tendo como alvo menor 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 não tem algo menor pela verdade que ele já foi atingido esses caras aqui já foram todos atingidos para essa pernada então eu não tenho alvo menor então eu não tenho alvo menor o que eu deixo só ver este último aqui se a gente já atingiu ainda não então 515 pode ser um probleminha né vou esperar ele bater até o 515 ou se ele abrir em gap de baixa né mas respeitando o fundo se ele abrir por exemplo aqui eu vou ter o primeiro alvo 515 depois 310 510 610 tá então esse é meu viés para o índice certo esse é meu viés para o índice a mas eu quero vender eu quero vender então vou vender só aqui em cima só a partir 315 tá bom antes disso eu vou comprar e aí eu vou descendo o gráfico descendo os gráficos para tentar achar algum histórico no 30 minutos eu já tenho esse histórico então vou pegar esta pernada aqui certo e vou esperar ela acontecer por ela de vermelho para identificar para vocês que ela é a pernada que eu quero esperar de venda acontecer para depois objetivar o 1515 e 315 tá certo então se abrimos em gap de alta eu vou monitorando aqui e tomara que antes tocar nessa região a gente tem um pullback dessa magnitude se não tiver aí eu prefiro vender aqui nessa região prefiro vender nessa região objetivando este pullback que é um ótimo pullback é um ótimo pullback tá aí ele aconteceu aqui já algumas vezes então também se justifica dentro da minha estratégia dentro do meu setup tá certo então mais ou menos basicamente é isso que eu espero para o índice tá bom vou falar do índice aqui certo vou dar uma pincelada no dólar também vamos falar sobre o dólar o dólar aparentemente nos mostra certo bacana legal que eu tenho uns que tinha e o dólar eu espero aqui nós estamos 30 minutos né vamos pôr no diário o dólar é só esperar bate na média de 200 do semanal que é bruto não é bruto mas a moeda realmente está forte um pouco fora do gráfico dólar não não é uma coisa mais física mais palpável que nem o índice que é pura especulação né então realmente por dólar eu não tenho nada a se falar a não ser espera um pullback para a recompra certo não tem realmente não tenho já passou todas as simetrias anteriores aqui então é realmente um movimento muito forte forte muito forte deve 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 repetir algo desse dessa magnitude aqui ó e deve estar repetindo esse cara um ver onde que é um deles aqui dá um pegar o primeiro bom o dólar é quase lá em quatro reais dá em quatro reais é basicamente tentar aqui opa aí o dólar realmente para mim não tem eu não quero dólar né tentei uma época não gostei então sou meio fraco esse canal que é mais ligado a índice tá galera peço perdão aí os operadores de dólar tá não tenho muita opinião rasgou tem que esperar um pullback esperar um pullback grande também né porque no semanal tem um pullback aqui tem esse pullback depois este 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 e este tem várias opções então não tá fácil para o dólar não certo a que mais que eu ia falar por talvez não é isso basicamente é isso um pouco de dólar e mais do índice aqui tá bom um grande abraço para vocês e se fala no próximo vídeo